E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leo. E pela primeira vez aqui, eu vou estar trazendo um jogo chamado Smite. Ele já foi lançado para o Xbox, PC. E eu vou estar jogando aqui no Playstation 4, beleza? Eu nunca joguei esse jogo na minha vida, então se eu jogar muito mal, vocês me desculpem, tá? Porque o cara aqui, idoso, velho, sedentário, caramba 4, não sabe jogar nada desse jogo, beleza? Então bora lá, depois eu vou comentar algumas coisas sobre esse jogo e etc. E espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Bom, deve ser um load, tomara que não seja um load eterno, porque ninguém gosta de loads eternos, né? Então, vamos ver aqui. Bom, tutorial do Smite, de Smite, burro, não sabe nem ler. Completando o tutorial, ganhe o favor que você gastou para destravar os deuses. Ok. Bet. Bem-vindo ao tutorial de Smite, pressione para continuar. Tentando a linha, não se desculpa para as forças caos. Forças A phoenix has fallen Our defesa não é suficiente Eu devo chamar de ajuda dos deuses Apenas o cavaleiro égípico Você chegou apenas no tempo Certo, defesa a phoenix até que ele responda Use a esquerda e a esquerda para o movimento Habilidades com redução de velocidade apetam sua movimentação Ok Então vamos seguir Cá Vai até o ponto Derrota perto da sua phoenix Segure o botão de disparo Pressionado para usar seu auto ataque Ataques básicos variam de deus para deus E possuem diferentes vantagens Usar seu auto ataque causa lentidão em seu movimento Ok, então vamos lá L2 quadrado Bom Era o que? Ah tá Beleza Ok Tá, eu falei pra vocês que o idiota que era um bosta O cara nem desvia Meu deus Meu deus Cada vez que você escrae um inimigo ou destrua um objetivo Você ganha experiência ou XP Ganha suficiente XP e você vai se elevar Aproveitando você de unlock as habilidades Unlock a espirito Necessa a primeira habilidade Por default, suas habilidades vão ser treinadas automaticamente antes de você ter que ser O quadrado desbloqueou uma nova arma ali Um poder na realidade Cuidado, mais inimigos estão se aproximando Você deve usar sua habilidade poderosa Aero Espirito é um ataque de linha Que pode atingir múltiplos inimigos Dentro da área de sua habilidade Usa o target para ajudar a dirigir você Quando atingir suas habilidades Com o target visível, pressa o botão para fazer Ok, beleza Pressione o quadrado para mostrar a mira Então pressione de novo Ou R2 para atirar Ok Tom Tá tipo O escudo dela é ter que ter uma guitarra A fênix tem que responder Excelente trabalho Volte para a fonte e vamos preparar para avançar Você tem tomado muito dano e precisa reclamar sua habilidade Telefone para a fonte agora Uma vez que você sai da fonte Não poderá vender um item Pelo preço cheio Fica na fonte Recupera Sua vida E emana rapidamente Ok Pressionando um direcional para baixo Ela vai voltar para a base Tem um limite de tempo para ela voltar Beleza Espera mais rápida Apenas enquanto você está na sua fonte Abre a fonte do item Agora para comprar alguns itens Esta é a sua lista recomendada E mostra os itens que mais provavelmente te ajudam em seu papel Uma das minhas coisas É a espada Que aumenta a sua dança E se você quiser que a sua base Finalmente Vamos comprar um item consumável Não como os reliques consumáveis Muito bem Estes itens vão te ajudar em suas batalhas Tem um caminho para valer Vá agora 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 Agora é hora de retornar, puxa para a torre inimiga! Agora é hora de retornar, puxa para destruir a torre inimiga! Lembre-se de ficar atrás de seus minions, para que eles tomem o atalho da torre. Se a torre liga para você, caia de volta. Coloca um R2 e ele continua com os ataques. Beleza, galera? Então, R2, deixa pressionado e ele já vai automaticamente. Ele está no Apera não. Ymir está aqui! Olhe! O deus inimigo de Ymir já se juntou na luta. Defeite-o e continue com o deus inimigo de Fenix. Os deus inimigos são de grande pressão e são normalmente controlados pelo ataque de flamengo. Você deve derrotar esse deus inimigo antes de sair. Apera é o inimigo de Fenix, que só pode ser dançado pelo seu inimigo. Quando destruir todas as minhas de sua flamengo, você vai caçar em direitos e atingirá mais dançado. Apera é o inimigo de Fenix. Destruir o inimigo de Fenix, mas... Certo! Eu vou lidar com isso mesmo! Jogar! 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 Dentro de minha. Você não tem chance. Jogar! Apera é a viagem. Jogar! 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 Deve ser aquele jogo de uma hora, meia hora, para a gente conseguir isso no mínimo. Victory! Vitória, pomba! Bom, vamos ver o que é mais. Monstros neutros nos acampamentos da selva garantem ouro e XP extras e podem derrubar bônus importantes quando eliminados. Desbloqueio, divinidades e aparência usando o favor ganho jogando contra o partido SPVP e co-op. Ok, beleza. Gente, XP, por favor, zero administradores, mais 710 de experiência, nível 2. Triunfos, primeira execução, eliminação, lacaio eliminado. Beleza, continuar. Bom, beleza. Então, aqui eu tenho, vamos supor, então, um guia de treinamento, é isso? Tá, então essa parte aqui fica como um tutorial. Galera, eu vou encerrando por aqui por hoje, tá? Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, deixe um like, comenta, compartilha, divulga o vídeo para o pessoal aí da rede de selva de vocês. Se inscrevam no canal também, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu e falou!